Olha, dias tão secos como a gente vem vivendo já uns meses aqui em São Paulo trazem consequências bem negativas para a nossa saúde. Hoje vamos falar sobre doenças respiratórias em dias secos com o Dr. Cícero Matuyama, que é otorrinolaringologista, seja bem-vindo. Tudo bem? Faz tempo, hein? Está bem que você veio. Não, é um prazer para mim. Só fico esperando o convite, quando o pessoal da produção me liga, eu falo, nossa, que bom que eu vou estar com você. Ah, que bom, obrigada, viu? Tem minhas assistentes com médicas também, tem a doutora Laila Mirelle, que sempre fala assim, ah, manda um abraço, ela é bonita mesmo. Ah, você vai estragar as duas. Então, eu vou trazê-la. Vai sim, vai ser um prazer. Ah, vai ser um prazer para a gente. Agora, a gente sabe o quanto que as pessoas sofrem nesses dias tão secos? Aqui em São Paulo a gente está com uma umidade tão baixa do ar. Pois é, você lembra aquela época que a gente chorava porque chovia no final de semana? Pois é. Hoje a gente, quando chove, a gente fica contente, até no final de semana. Eu comei chuva outro dia. Não, foi uma alegria. Foi uma delícia, por exemplo, como é bom tomar chuva. A gente não sabe se é bom para limpar o carro, porque a gente não lava porque é parte ecológica, a água, dispersa água, quando chove, limpa nosso carro e limpa. A gente fica até contente quando chove, né? Uma umidade assim tão baixa, a gente percebe que respirar já é difícil. Para quem não tem nenhuma doença respiratória, para quem tem, fica uma situação mais complicada, né, doutor? É, sem dúvida, porque uma das particularidades, se for pensar em São Paulo, nós estamos a 900 metros do nível do mar, né? Se São Paulo fosse à beira do mar, como as grandes metrópoles de Nova York, Los Angeles, passo o ar ou Natal, Fortaleza, tem uma brisa marítima que limpa, olha. O problema é que nós estamos num planalto e aqui tem duas serras, né? Tem a Serra do Mar, a Serra Mantiqueira, fica num tipo um vale aqui e os poluentes não saem. E piores, os mais que poluem realmente na cidade de São Paulo são os carros, os caminhões, enfim, né? É mais ou menos o que acontece na cidade de Santiago, no Chile, né? Pois é, tem a cidade do México, você já foi na cidade do México? É terrível, é alto e também fica tudo assim, sem brisa, é terrível. Então, os lugares mais poluídos, quando é centro urbano e está num lugar alto, são os piores para a gente sofrer, né? E o que a gente tem que fazer para evitar essas dificuldades ou então o agravamento de doenças respiratórias? Então, sem dúvida, sim. Se você faz exercício, que é uma boa, o médico chega, você tem que fazer exercício, fazer a sua caminhada, a sua corrida, a gente pede para evitar os horários piores. Você pode reparar que o ar piora depois das duas horas da tarde em São Paulo, né? Fora o calor, né? O calor, que é aquele clima que está bem seco, o inverno, às vezes a noite esfria muito, e aquele horário das duas às quatro realmente está muito quente. Então, a gente pede para evitar das duas às seis, principalmente, assim, não fazer exercício, não fazer caminhada. Quando é inevitável, você está trabalhando um carteiro, um motorista, não tem jeito, tem que trabalhar. Mas o que a gente pede, sem dúvida, é se hidratar muito bem. Água, a gente, muitas vezes, a gente esquece de tomar. É ingerir bastante água, mas também usar para inalar? É, sim, sem dúvida, assim, é, os nebulizadores, soros fisiológicos, para hidratar realmente a cavidade nasal, toda a árvore respiratória. E nunca esquecer também da pele, né? Como tem muito sol e está seco, sempre passar os blocadores solares, isso é fundamental. Mesmo nas mãos, né? Porque as pessoas esquecem de passar nas mãos, passam no rosto, esquecem a mão. E é onde a gente tem mais o efeito do sol, né? Pois é, eu sempre falo para todo mundo que eu conheço, a mão não esconde a idade que a pessoa tem, né? Não, não mesmo, a gente tem que cuidar bem, né? Você faz lifting, faz plásticas faciais, e a mão, você olhando para a mão, já sei mais ou menos quantos anos a pessoa tem. É, pior que é, se a pessoa não usa o efeito, né? Porque a pessoa esquece, tem que usar, sem dúvida. Aquelas manchas, ceniz, que é o nome feio, né? Essas manchas ceniz aparecem... Mas acabam manchando bem. E quanto mais clara a pessoa, parece que mais manchas ela vai ter na pele também. Por isso que os moreninhos têm a vantagem disso. Você vê o Pelé, desde que eu me conheço, por exemplo, tem a mesma cara. No mundo, é verdade. No mundo nascimento também, né? São todos, né? Mas quem já tem as famosas zites? Sinusite, rinite, o que tem que fazer para evitar o agravamento dessas doenças? A hidratação é fundamental. Faz a hidratação? Tanto se você tomar e com a limpeza nasal. Porque você escova os dentes no dia, mas o nariz precisa ser esquecido. Então, você precisa fazer uma higienização dele. Quem tem esses problemas, realmente tem que lavar o nariz. Agora, toma cuidado para não fazer uma automedicação. Você fala, já tem o sinusite, o otorrino já me deu aquele remedinho, eu tenho que espirrar no nariz. Então, o problema é que esses remédios, entre as, vão até viciar a pessoa, que são vendidos livremente nas farmácias. Que acham que algum dia eles vão ser proibidos. O que são os vasos constritores, que você pinga... Respira melhor. Para que eu vou porcar no mestre? Já fiquei bom. Esses remédios ainda são vendidos livremente. Livremente, que é um perigo, que a pessoa usa uma vez, depois fica, ah, que bom. Aí fica a vontade, top de dar o nariz, aí usa pela segunda vez. Aí usa a terceira, a quarta, aí tem um no carro, no bolso, no criado mudo e assim vai. Fora que além de liberar o nariz, ele dá um estímulo. Ele é muito semelhante ao café. Café, quando você toma, você fica meio... Não que você fique estimulado, como as drogas, mas você se sente bem. Então, algumas pessoas são mais sensíveis, usam esse remédio do nariz e se sentem bem. Então, além do respirar melhor, elas se sentem bem. Então, ficam, entre asas, ficam viciadas, ficam dependentes da medicação. É muito comum isso. Eu acho que no futuro, a Anvisa vai proibir esses remédios de vasos constritores de livre... São receitas simples, né? Que a pessoa pode fazer e comprar, mas não ficam retidas. Acho que no futuro devem ser retidas, como os antibióticos em geral. Mas quando a gente conhece algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas que preferem usar esses medicamentos do que usarem o soro fisiológico. Se a gente passa de manhã, na hora do almoço, à tarde, antes de dormir, você percebe que as suas vias respiratórias... Não, você se respira melhor, né? Não, você se respira melhor. Nenhuma secreção. E muitas vezes, se assou o nariz, em São Paulo, por exemplo, sai cinza a secreção de tanta... Sai mesmo? A gente respirando, a gente sente o ar seco, como se estivesse com o pó mesmo, né? Incomoda, irrita o nariz. Incomoda, chega até sangrado devido à irritação intensa, o processo inflamatório. É bom hidratar. Temos uns mitos e verdades? Vamos ver? Vamos nessa. Vamos ver o primeiro deles, qual é? As infecções das vias aéreas aumentam no inverno. Mito ou verdade, doutor? Isso é verdade. Isso é verdade, né? Isso é verdade, porque assim, as pessoas ficam em lugares mais fechados, por causa do frio, fechando as janelas. Então, o contato pessoal é muito maior. E, principalmente, as doenças respiratórias virais são transmitidas através de gotículas. A pessoa tosse, por exemplo, no lugar fechado. O tosse, põe a mão e dá a mão para o olho. Então, já foi, né? Pronto, é. E sem querer, você acaba tocando e a pessoa, a gente não tem muito hábito. O erro da gente é não higienizar as mãos antes de a gente se alimentar. A gente fala quando cresce, mas sem querer você estar no estúdio aqui, vai comer o lanche, cumprimentou, pá, vai lá e sem querer põe a mão no nariz, pô, já contaminou, né? Ou nos olhos, né? Que a mulher tem mania de ficar passando a mão nos olhos. Pois é, porque é por causa da maquiagem que vocês passam. Mas sem maquiagem também não dá, né? É, também não dá, é verdade. Agora, a gente está no inverno que não tem cara de inverno. Pois é, um veranico. Mas a gente sempre tem um veranico. Tanto que a primavera em São Paulo é mais quente que o verão. Pode ver. Porque novembro, outubro é bem mais quente. E o problema é que a secura, né? A secura é terrível. É, mas é engraçado que a gente tem assim, não nesses últimos dias, mas dias muito quentes, à noite muito frio. E dizem que essa mudança tão brusca de temperatura num dia só, também faz com que o corpo da gente reage de uma forma negativa. Que você está acostumado a respirar um ar quente. De repente, entra aquele ar frio. O corpo reage. Porque assim, onde é que está a temperatura do seu corpo? Está no sangue. E para aquecer esse ar, ele, o corpo, usa no metabolismo o seu sangue. Então, ele congestiona mais suas vias para que haja um aquecimento maior. Por isso que você toma um gelado, um sorvete, muitas vezes a pessoa que é mais sensível, tapa tudo. Então, a gente fala, está com sinusite e tal, está com processo inflamatório nasal, nessas regiões. A gente não lava o cabelo à noite, não deixa de transferir. Ah, seca o cabelo. A mãe fala para a filha, ah, eu fui adolescente, espera, seca o cabelo. E acho que é brincadeira de mãe. Por isso que é besteira, né? E é sério. E as dores faciais pioram no frio. Porque o nervo trigêmeo, que é o nervo parcrâniano, então ele é mais sensível a temperaturas frias. Igual do dente. Todos os dentes. Então, quando o dente está ruim, quando você toma um sorvete, dói, não dói? Dói. Aqui, a mesma coisa. Dói, então, a mesma coisa. Esfria o corpo e as dores são muito mais evidentes, muito mais sentidas, vamos dizer assim. Temos mais um mito e verdade. Vamos ver? Vamos nessa. Dores na face, garganta, seca, são sintomas de ar muito seco. Ah, sim, pela própria irritação, né? O ar fica muito seco, aqueles pós que ficam em suspensão no ar se irritam mais, né? Por isso que a hidratação é fundamental, né? E para as crianças também, né? Sem dúvida. Sempre os extremos, viu, Cátia? Os nenéns até 3 anos, 4 anos de idade e acima de 65 são os que mais sofrem. Em tudo, né? Você pode ver. Toda a mudança climática, mas violência, sempre eles, tanto no verão como no inverno, são eles que mais sofrem. E é engraçado, porque são os que menos se hidratam, né? Ah, não, porque são dependentes, né? Muitos velhinhos já têm Alzheimer, eles esquecem até de tomar banho, se alimentar, se a gente não ficar em cima, assim como as crianças, né? É, agora tem que insistir, gente. Tem gente que fala assim, ah, não tomo água porque eu não gosto. Mas tem que tomar água. Por mais que a gente fale dos sucos, é diferente. A água acha de uma forma diferente no corpo da gente, né? Com certeza. Então, aqui é uma verdade. Verdade. Vamos ver mais um mito ou verdade? Foi o que a gente falou. É, acabou de falar. Mais uma verdade. Esse a gente acabou de comentar, vamos ver mais um? Dormir com o cabelo molhado causa gripe ou resfriado? Então, aqui, gripe ou resfriado é causado por vírus. Não, aí não. Não, aí não. Mas piora seus sintomas. Pois quer obedecer a mãe direitinho, cuidar com relação ao cabelo, secar muito bem. Você sabe que o couro cabelo demora 24 horas pra secar, né? Então, se a gente dorme com ele molhado, demora muito mais, né? Então, resfria o corpo, os sintomas seus e dor de cabeça devido por essa sinusite e tal, são mais exacerbados. Então, não pode dormir com o cabelo molhado, não porque vai dar gripe ou resfriado, mas se você já tem as ites, vai piorar, né? Vai piorar, perfeito. Não tem jeito. Vamos ver mais um mito ou verdade? Posso ficar resfriado ou tomar friagem? Isso depende do resfriado. Se fosse o quê? Congestão nasal, coriza, a tua sacra pode, sim. Mas resfriado, isso é um vírus especial que você pega o contato pessoal das pessoas. É que a gente generaliza. Tampou o nariz e fala que é resfriado. Aí, às vezes, a pessoa tem rinite alérgica, toda hora eu tô com rinite resfriado. Mas não, você tá com um processo alérgico, que é muito parecido. O que diferencia a gente no dia a dia do médico é o estado geral, viu? Tá resfriado como é vírus da febre, a dor de garganta e tal. Agora, aquela coriza, espirro, na verdade, é um processo alérgico. E quando a gente tá num ar tão seco como a gente tá vivendo aqui em São Paulo, nas grandes capitais também, tem uma quantidade maior de ácaros, de poluentes, de pó, literalmente. Então, é mais fácil de ter essa irritação, né? Com certeza. Então, aqui é um mito. E deixa eu aproveitar e lembrar, gente, ó, que isso aqui, ó, se eu tomar a vacina, vou ficar gripado. Pois é. Esse é um dilema há um tempo atrás, né? As pessoas mais idosas chegam no consultório da gente e falam assim, Doutor, não vou tomar vacina. Ah, vou ficar com pneumonia. O grande problema, assim, a vacina que a gente toma, que a rede pública fornece, é através de três cepas que nós temos inativadas. O problema é que a vírus da gripe ou resfriado tem trocentos, mais de duzentos. Tem muitos, né? E a gente vacina exatamente para os casos graves, para você não morrer, Kátia. Por isso que as mulheres graves são vacinadas, crianças e os idosos, que as cepas que estão lá, que causam morte. Você vai para a UTI, você fica com um senso respiratório. São casos severos de gripe, né? Severos. Então, mesmo a tuberculose, quando você toma, quando o neném, evita você as formas graves da tuberculose. Por isso que a gente hoje, no Brasil, trata a tuberculose. Não, eu também vacino, por que eu tiro a tuberculose? Mas fica com uma forma branda, né? Exatamente, que com remédio, sara. Aqui, mesma coisa. A vacina está aí para te proteger, para não te levar para a UTI e não te levar a óbito. Para isso que você toma a vacina. Por isso que é para tomar, é que você tem outros vírus que causam isso. Quer dizer, aquela gripe eu não pego mais, daquele jeito. Mas os outros... Outros podem pegar. Mas sim, não tem jeito, né? Sem dúvida. Por isso que é para tomar a vacina mesmo. Tem mesmo, né? Olha, lembrar que qualquer sintoma que você tem, a busca é a ajuda de um médico. O nosso espaço aqui é de puro esclarecimento. Para você chegar no médico e saber até o que perguntar e poder saber o que é um sintoma. Às vezes a gente acha que determinada coisa que a gente está sentindo não é um sintoma. E para o médico, aquilo seria extremamente importante, né? Então, às vezes, logo no começo, se você tratar, até a medicação é por curto espaço de tempo. Então, muito melhor. Se você deixar muito tempo, o antibiótico, que era 7 dias, fica 14, 20 dias. Já precisou tomar 20 dias no antibiótico? E aí debilita outras coisas no corpo. Como se dá gastrite, o intestino fica ruim, dá diarreia na mulher, dá candidias vaginal. E assim vai, né? Então, realmente, se for precocemente, o médico trata e tal e tudo. Quanto antes a gente recebe o antibiótico, melhor, né? Melhor. Deixamos uma enquete no nosso site, ó. Vamos pedir para os meninos colocarem o resultado dela aqui, ó. Você teve algum problema respiratório no último mês? 66% das pessoas disseram que sim e 34% não. Agora, desses 34%, alguns podem nem saber que aquilo que eles sentem mesmo quebrando é um sistema de problema respiratório. Com certeza. Deixa eu deixar os contatos aqui do Dr. Cicero Matsuyama, que é o Torino Laringologista. O site é o www.semahospital.com.br. Claro que ele volta mais vezes e a gente aborda outros temas sobre saúde. É a única coisa que falta aqui para você, Tati, é que quando eu termino a entrevista, todo mundo vai... Aqui não tem, né? A gente não sabe se está agradando, né? Não, está agradando sim, pode ficar tranquilo. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer para mim. Tudo de bom. Obrigada mesmo. Olha, deixa eu lembrar o site www.semahospital.com.br.